Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês um jogo, mano, chamado Drive Jobs Online Simulator Eu vi esse jogo, mano, no canal do meu amigo Foguinho, queria agradecer demais, viu Foguinho? Eu achei ele muito interessante, então eu vou estar trazendo pra vocês, espero que vocês gostem Eu acho que esse jogo, mano, a gente vai fazer muita série dele, vai fazer até zerar Então eu conto bastante com o like de vocês, pra quem não sabe, esse jogo é pra Android, beleza? Então assim, já deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo Que eu vou mostrar pra vocês na íntegra ele aqui Temos aqui a parte do cassino, onde você gira e ganha, parte de opções, estatísticas, né? E a garagem, que é o mais interessante Aqui ó, temos aqui um caminhão, um caminhão não, uma van, né? Vamos dizer assim Uma van dos correios, veloz, né? Temos o que mais aqui? Temos um Uno de escada de 8.500 Temos aqui também um Civicera de 42.000 Temos aqui um caminhão, né? Que eu também não sei qual que é Temos um assaveiro e cada coisa aqui faz um negócio diferente O Foguinho, meu amigo falou assim Maicon, compra aí uma 1620 que eu acho mais da hora pra você começar a trampar E eu vou começar com ela, beleza? Então já vou efetuar a compra da criança Ah, moleque! Já efetuei a compra e eu tô aqui com a 1620 Mano, o jogo parece ser muito legal Vamos entrar aqui, vou criar aqui a minha conta Por Hokage, os meninos dos prós, entrar aqui junto comigo E eu acho que vai ser maneirão, partiu! É, galera, o Hokage tá aqui comigo, meu amigo Yalyssus também Manda um salve aí, geralzão Ah, lasqueiro! E vamos então Yalyssus optou por pegar aqui o Uneira Eu acho que ele consegue fazer alguma coisa com o Uno, né? Não sei, se você sabe aí, deixa nos comentários Bora lá, então? Vem cá Vamos pegar ali um Cuidado, viu, gente? Que a multa aqui é carer, irmão Carer, irmão Eu sei que é proibido aqui fazer o contorno Eita, sinal vermelho Tomei multa já Ô, meu Deus do céu O que é isso? 650 pila de multa, velho Você é louco Logo de casa? Já que eu tomei, vou virar aqui logo de uma vez Se eu fosse você, esperava o sinal aí, viu? Só avisando Só avisando, mano Hã? Tá verde Nossa, tomei uma multa violenta aqui Vem comigo, vem comigo Eu acho que eu consigo ver vocês Olha, a gasolina aqui parece que come, mano Dependendo da força que você tá, tá ligado? Então Presta atenção nessa aí também Vamos que vamos Vou pegar essa entrega aqui, ó É, eu freiei aqui também Mano, o jogo parece ser muito legal Meu Deus do céu Vamos esperar Eu também gostei Vamos esperar o sinal aqui Que eu vou fazer essa entrega Pra eu comprar um NIM pra mim Ó, já cheguei aqui no mercado de frete Eu vou pegar um aqui, mano De 11 mil Eita Lona de freio Nossa, acabei de receber uma multa de 500 contas Tá Vai até o local de carregamento Onde que é o local de carregamento? Ah, tá Eu também recebi uma multa Pega aí, mano De lona de freio De 11 mil, Hokage 11 mil? É Pera aí Vou fazer a manobragem aqui, mano Gostei desse jogo demais, velho 850 de multa Eita 850? Aham Você tava a quantos quilômetros por hora? Tava devagar Acho que foi o sinal Quando eu vi Lona de freio? É, tô carregando Lona de freio de 11 mil aí, eu acho Palmas tocantins Eu vou na primeira pessoa Acho mais maneirão, viu, velho Carregou aí? Carregou Então bora Bora Ó, como o caminhão O carro dele é pequeno Ele vai pegar a corrida ali Ele acompanha a gente Ele consegue chegar na gente Ah, mano Seria bom nós abastecer, hein Nossa, eu tô sem gasolina, velho Pera aí Eu vou virar aqui, ó Eu vou dar a seta Vai ter que abastecer, meu irmão Eu tô precisando também Você tá precisando também Pra nós não ficamos sem gasolina O povo fala que nós ficamos sem gasolina aqui Aqui, ó Para o veículo Ó Peguei me start Ah, tô abastecendo Meu Deus do céu 30 litros 40 50 60 litros Já deu 400 contos Ah, meu Deus do céu Sangue do cordeiro Não, acabou Não tem dinheiro não, meu filho Nossa, eu tô com menos 245, velho Vídeo, Marinho É um assalto É um assalto Eu já É porque eu tomei muita multa hoje, né, mano Eu tinha aprendido Ah, eu abasteci Quer que eu te espero aqui, Hokage? Não, pode poder Eu não completei o tanque, não Tá louco? É muito caro Muito caro, mano Mas o negócio é você ficar no meio do caminho Porque dizem que aqui só tem um posto só no meio do caminho Só Não sei se é de vera o que me falaram, não Mas parece que só tem um posto só Bora Cadê tu? Ah, Fred Hokage Bicho surto Ah, eu pensei que eu passei no amarelo no jogo E tomou multa? E tomei multa Sério? Você já tomou multa? Muda tua no caso, né, Hokage? Então Hã? Essa é a segunda tua, então, né? É, sei Então, bora Eu tô aqui de quarta marcha Vou jogar a sexta, a quinta aqui, ó Eita Será que é quantos quilômetros, mano? Iracé Autódromo Ah, aqui, ó Só tem um posto de gasolina no autódromo Só que nós vamos direto Você pegou a corrida de quê, ô? Oi, Alice, de Uber? Ou a corrida de Uber? Ah, de Uber A de Uber Eu tô de Uber Corrida grande, hein? Muito, velho Vem acelerado aí que você pega nós Mano, a gasolina aqui voa, tá? Nossa, agora que você falou que eu vi Que isso? Pode parar de acelerar Vai jogando neutro aí Ixi, não problema que nós vamos subir, velho A serra Eu sou de ônibus do futuro O que que eu vou namizar? Eu tô jogando na banguela aqui, ó Aproveitar que eu tô descendo Vou jogar na banguela Não sou besta Não sou besta Vou tentar tirar Vou tentar tirar meu webcam ali Perto do negócio da gasolina ali Com o ônibus em movimento Vamos ver se vai Ônibus não, com o caminhão Pera aí Aê, puxei Aê, pera aí Aê, deu bom, deu bom Deu bom, deu bom Deu bom Eu tava tentando fazer um bagulho aqui no meio do vídeo É nóis, deu certo Aê, rapaziada Que aí a galera vai ver ali As paradas É, ali na descida Eu tô descendo na banguela É, fi Na banguela Porque a gasolina aqui é sinistrona Pera aí É pro lado de cá que a gente vai? Mano, que jogo bonito, velho Sério Que eu tô de cara com esse jogo Hã? Dá honra, dá honra Muito bom, muito bom mesmo Você tá chegando aí? Já pegou pra palmas aí? Eu tô na BR Nossa, mano Joga a segundinha Joga a segundinha Senão você não sobe não Ih, tá travando Você subiu aí, rogai? Tive que gastar a primeira aqui Eu subi e engatei na segunda Consegui engatar a segundinha Hã? Soltei for o acelerador Senão eu vou ficar sem combustível Eu tô vendo isso aqui Aí, ó Início de descida, mano Ótimo Aí salva demais, tá louco É Só tô usando freio motor Ah não É subida, viu Não é descida não Deu ruim Deu ruim, mas é ruim Fiz aço, rapaz É só você medir o pezinho Vem com o pezinho devagarzinho E aí, mano Eu vou ficar sem gasolina Eu tô sentindo Primeiro rolê, ó Se você puder passar aí Já pode passar Eu não configurei a bozinha Ah, eu configurei Eu tenho que configurar a bozinha É, filho, você tá gastando gasolina aí Como se não houvesse amanhã, hein Ó, mano Era pra ter subido meu combustível Aquela hora ali, mano Por que que não subiu? Eu botei mais do que o normal Fui, Palma é longe, viu Hã? Palma é até longe, né É, filho Nós estamos em Salvador Estamos subindo a serra pra Palma Estou cantinho, pai Que lindo Que tal absurdo Eu joguei uma terceirinha aqui já Tá subindo, viu E a gasolina tá descendo Ele tá subindo E a gasolina tá descendo E agora, velho Palma é isso não, Maicon Eu lá, mano Eu vou ficar parado no meio de caminho Que eu não vou ficar chateado, velho Eu tô negativado, mano No SPC, Serasa, Escambau Vai ter que ir por tanto Ei, tá o combustível Já entrou na reserva Já entrou na reserva O meu entrou na reserva E agora? Bebe gasolina muito fácil Gostei Eu gostei do jogo Olha isso Tem dois caminhões na minha frente É, vocês? É Já joga pra esquerda E vem com vem Mano Ó, você viu O Iaz já tá vindo Chutado já De Uber Já tô aqui Tô aqui, ó Tchau pra cá Mano, eu tô na reserva Na reserva Então, tá passando na faixa Com o filho, mano Não pode não, hein Pode Ele tá Ele tá Olha lá Acelerado, filho Tá quantos km por hora aí, Alisson? Eu? Aham Tá mostrando Lá em cima Oitenta Oitenta É, eu tô Ai, soca Tá na banhegela Vai Eu tô sem gasolina, velho Ferrou Vou ter que parar Numa cidade dessa aí, mano Fala que essa cidade Tem posto de gasolina Pela misericórdia de Deus, mano Ô, Iaz Você tem mais gasolina que nós? Dá uma olhada Aqui nessa city aqui, mano Ah, tem um posto ali Tô vendo um posto, eu acho Ai, velho Que bom, Hokage Hã? Tem que esperar Tem um posto aqui Nossa Mano, eu tô indo embora Da reserva Da reserva, mano Eu vou até recarregar O meio que o petal só Porque pra mim Eu não tenho dinheiro Como é que eu vou fazer? Ferrou Hein, Hokage Eu não tenho dinheiro Como é que eu vou fazer? Ó, vou frear Tem que quebrar a mola aqui Tem que quebrar a mola aqui Nossa senhora Mano, eu paguei 222,77 centavos de gasolina É brincadeira Tá quanta a gasolina? Tá quanta a gasolina? Ah, tá O preço tá 6,70 aqui Nossa É porque ele tá na gasolina, né, velho? É, mas a gasolina Ele tá na gasolina Nós estamos no... Agora fica aí Já me acordou? Nossa, mano Ah, eu desliguei aqui o caminhão Tinha que eu não gastar Você não vai abastecer, não? Eu vou Eu tô esperando você Liberar ainda Nossa, mano Vai dar mais de mil conto Mas tá caro Nossa, já deu mil real, viado, de gasolina Tá louco Tá 5,30 o diesel, mano Rolho Já deu dois mil conto Essa viagem vai ter que valer a pena Dois quatrocentos Dois e quinhentos Ai, que desgraça Vou encher o tanque pra ver Pera aí Mano, eu tava na reserva Da reserva Da reserva Três mil, mano Três mil Nossa Que facada Três mil Ó, passa aí Pode passar aí Eu vou na manhinha É manhinha? Eu vou Passa aí, ó, Cag Olha o quebra-mola Aí você mora Eu tô aqui na pista Esperando o rocaio Ah É, pra seguir reto, né? É, pra seguir reto Bora Ô, véi Você puxa aqui o carro A gasolina vai, viu? Puts, véi Puts, véi É deixar no verdinho, mano Não tem esse negócio de De querer passar do verdinho, não Vai dar ruim Caramba, já tem a esquerda Bombada, já É porque nós entramos na cidade Ainda bem que nós achamos um pôr de gasolina, véi Ai, olha Você não passa tão devagar assim, não Ele tá rebaixado, né, pai? É, rebaixa, véi Ficou com tudo, véi Sabe com a roceira do carro O bom é que... Agora eu vou deixar aqui no neutro Quando sou besta que é decente É mesmo, vou também Sou neném, não Soltei o pé Soltei o pé Soltei o pé também Ai, fi Tô de sexta aqui Tranquilão Na nave Menos 3 mil de grana Bicho Vai começar a subir de novo Não, o meu começou já, tá Se já é subindo O meu já tá Mano Você acredita que o meu óleo diz Minha bateria Acendeu no painel? Então Troca aí Por que o Yael está falando Tão baixinho? Tá abaixo Pode ter agora Agora está mais Aham Deixa eu Mano Minha bateria E meu óleo Desacendeu no painel O que será que eu estou fazendo? E agora? Não é não Se dá PT no carro aí A gente vai saber depois Aqui é uma descida Só a chamanhinha Boa Solta o pé E vai com Deus Já coloquei aqui no início Até que aqui tem pão de gasolina Nossa É porque É porque o vídeo que eu tinha Vido do foguinho Falou que não tinha pão de gasolina Mano Eu fiquei com medo Eu acho que foi pro lugar que ele foi É Acho que foi pro lugar que ele foi Ô Vocês estão Um BT no pé aí Eu deixei na banguela E Segurou a velocidade Use o sítio de segurança Estava escrito na placa ali Você viu Né? Estou de quinta Eu já perdi o chapéuzinho da bomba ali Isso aqui Não acredita Não Não tem o chapéuzinho Não tem ali O tanque Ali em cima Eu já perdi o chapéuzinho da bomba já Você está com quanto aí? Já perdeu o chapéuzinho da bomba também? Claro Olha a lombada aí Lombada? É Tem um lombadinho aí Nessa via aqui Só pode andar em 60 km Se não leva a multa Eu estou a 80 Ih Rodei Nossa Se eu passei a 60 Que ia quebrar a mola A gente está indo A gente está indo Pro mesmo lugar É Pro mesmo lugar O Uber aí Está Vai custar caro Eu vou ganhar 900 em quebrado 900? Quanto só? Nossa A carga que nós estamos levando aqui Vai ganhar 11 mil Pode ir Pode ir Soltar Força do árbitro Vai lá Não Acelera aí Eu gosto de ver você Melhor Melhor do que Ver só o Yalice Só eu vejo os dois Eu também não estou aqui No nosso aqui Só um trio Passa meu filho Como é O caminhão O caminhão Zeb Hein Olha o Yalice Passa Que é mais amostra chutado O Yalice No rosto Que é mais amostra chutado Que o Yalice Para não Yalice Vai Olha o Yalice Vai Vai Eu vai Vai Eu vou meter dos lados É que o Reali só se livrei demais, tem que pegar e não bater nele. 900 conto com unir, é pá, hein, velho. Não é 9 mil não, Oi Alice? Não, 900 mesmo. Nossa, então você tinha que ter comprado e é no caminhão mesmo. O que é esta? Hum? Eu acho que você vai quebrar esse caminhão seu, esse negócio seu aí. Ah, soltei o pé aqui, nessa retinha aqui, tá louco. Oh, sujeito a tombamento. Não sei o que que é não, mas eu vou descer na banguela. Gastonha... É a curva eu acho, é a curva aqui. Gastonha em gasolininha. Estou em uma banguela. Eu também. Oh, velho, eu estou descendo a janelinha já da bomba lá, você acredita? Eu já também estou na janelinha do meu. Nossa, vou passar, vou passar. Quem paga, tem gasolina paga ao vivo, né pai? É, me arrependi. É, vou pegar o caminhão mesmo. Até que nós já estamos chegando. Agora eu vou pegar o top speed. Eita, o buraco! Ai, meu Deus do céu! Passegou tudo. Passegou tudo. Passegou tudo. Olha o buraco. Passegou tudo. 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 Ó o cargo vem aqui no meu Deus. Se essa coisa não virar olhei 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 olhei... Ok. Eu chego lá... Tô fazendo ultrapassagem. Eu tô a 120 já, meu irmão, me respeita. Vai! Acelera. Verdade, deu ruim. Ui, vou morrer. Ai, ae, pô. Tentei juntar, já ficou. Ainda bem, eu usei o freamento, e o freio. Bem-vindo a Palmas. Aleluia, irmão. Aleluia, pai. É pra cá, ó, dá certo. Ai, que demora. Mano, isso é mentira nenhuma. O vídeo tá com 27 minutos. É lógico que vocês vão ter só os melhores momentos, mas foi legal. Pode passar, pode passar, pode passar. Nossa, ainda bem que... Ô, mano, eu gastei meio tanque daqueles 3 mil, véi. Mais aqueles mil e pouco que eu tinha. Eu gastei 3 mil tanque cheio, véi, pra vim cá. Mas, mas tu só voltou? Hã? A gasolina e as multas? Ah, não. Com a gasolina e com as multas, eu fui à falência. Aí, ó, o meu eu cheguei aqui. Ah, deixa eu parar aqui. Nossa, mano, finalmente. Eu achei que eu não ia conseguir chegar, não. 924,44 centavos. E eu, que na hora que entreguei a carga, não consegui entregar a carga, véi. Põe, apareceu um de 1.991,51 centavos. Eu tô com 3 mil negativo, mano. Vou à falência. Você entregou a carga, ô, Rokag? Não. O que aconteceu com a carga? Tem um negócio verde na pista. Tem que parar em cima. Apareceu pra vocês? Não, o meu tava verde aqui. O meu tava verde e o daqui, ó. Tem que parar em cima. Bem. Eu paro em cima, automaticamente o meu já... Perdi minha carga. Meu Deus do céu. Perdi minha carga, ganhei 5 mil de prejuízo. Tô na falência, tô na falência. Mas, mano, se você quer o segundo episódio de Drive Jobs Simulator, se inscreve no canal aí, porque vai sair mais Drive Jobs aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Valeu!